Olha isso, gente. Que coisa linda e que coisa delicada. Eu tô encantada com a coleção, acho que foi muito legal as escolhas, as cores. Olha, então aqui um pozinho básico, branco com preto. Agora o que eu acho que é legal é você, por exemplo, fazer uma peça e abre a peça e ela tem um forro estampado, né? Então acho que isso é uma ideia muito sensacional. Olha que graça isso, gente. Olha que delicadeza. Eu vou colocar perto pra vocês terem uma ideia de material principal e de material de fogo. E o bagun, claro, é um material que a gente já vende muito mesmo, vende milhares de metros, né? Mas aqui, ó, os três, as três coisas. Só pra uma ideia de composê, tá, gente? É muito elegante. Eu acho que sim, é um material popular, mas que a gente pode dar um toque refinado pra ele, né? Que é isso aqui que a gente acabou de fazer. Olha só, um azul bebê, basiquinho, tá? Aqui na luz às vezes distorce um pouquinho, mas é azul bebê. Esses são os poás. Dentro dessa linha de bagun, a gente tem quatro subcoleções, vamos dizer assim. Os poás, que é esse que eu tô mostrando pra vocês. Olha, gente, olha isso. Que arraso, tá? Muito, muito lindo. E o elegance, gente, vem pra renovar um pouco o perolizado, que é um material ótimo, que a gente vende muito. Mas o elegance, ele é elegante mesmo. A gente sai um pouco do mesmo, né? A gente consegue inovar, tá? Olha que coisa mais linda isso.